E aí a gente reveza no maior das boas vontades, cara, a gente vai... Tu tem insônia já, me ajuda. E aí tu fica de noite e eu fico de dia, pode ser. Tá bom, tá bom. Não o tempo todo também, que fica oito horas de pé. Não, o tempo todo não, quando você tiver sem sono. Tá. É, muito fácil, é, quando chegar nessa hora aí eu vou ficar cuidado. Porque tu dorme mais tarde, eu dorme mais cedo. Ô, Judas, como eu tô na xepa, você pode me pedir comida, viu? Quando você quiser. Você também. Eu peço. Deixa eu ver lá. Ô, água.